O cara é fotógrafo, olha lá em cima O cara é o que é? O que é que está lá? O que é que está lá? O que é que está aí? . 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 Não parou, não parou. Ah, desse lado não para.